Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Construtores. Antes de começar os recados, deixa eu mostrar para vocês os ganhadores das duas primeiras ações que nós tivemos aqui no canal para arrecadar pontos para o nosso projeto, que é o nosso amigo Valdeci e o nosso amigo Samuel, que estão aí aparecendo nas fotos. Queria mais uma vez agradecer aos dois pela ajuda que deram para o nosso canal, para o nosso projeto e assim como todos os outros que também ajudaram nessa parte importante do nosso projeto, que é arrecadar recursos para a gente continuar com a nossa construção. Ok? Esse vídeo é relativamente curto porque eu abordo mais um detalhe importante no acabamento do estabilizador horizontal, que também é importante para a asa, que ele é feito da mesma forma, tá certo? E porque tem que ser feito antes da iluminação. É um acabamento importante que ele influi na parte aerodinâmica do desempenho da empenagem. Ok, pessoal? Também gostaria de pedir para vocês, por favor, não esqueçam o like, que isso está sendo importante para a gente. Ok? Eu espero que vocês curtam o vídeo. Infelizmente, eu não vou poder fazer o sorteio da camisa agora, porque ainda nós não arrecadamos recursos suficientes para poder nem fazer o sorteio e nem para ajudar no projeto. Mas assim que eu conseguir melhorar um pouco, nós conseguirmos melhorar um pouco mais essa arrecadação, então eu aviso vocês, posto um vídeo, uma nota, alguma coisa assim, para vocês ficarem sabendo quando é que a gente vai fazer o sorteio. Ok, pessoal? Então, curtam o vídeo, tá certo? Eu espero que gostem e até o próximo encontro. Deixa eu mostrar aqui para vocês, antes da gente começar, aqui o nosso profundor, nosso desculpa, nosso estabilizador horizontal, já quase pronto, pronto para a laminação, né? Mas, já com o núcleo todo colocado, mesma técnica usada para o profundor, para o leme, não tem nada de diferente, tá certo? Marca o bloco, corta com fio quente, passa a cola e encaixa dentro. Não tem muito o que fazer, não. Então, está aí o nosso estabilizador horizontal quase pronto, que a gente vai agora fazer um trabalho nele, que é o seguinte, aqui nos planos, olha só, aqui bem em cima da dobradiça que conecta o estabilizador ao profundor, tem essa aba aqui, ó, que ela cobre essa cantoneira de alumínio e a dobradiça, tá? Para melhorar a eficiência aerodinâmica, porque se não tivesse essa aba aqui, o vento ia turbilhonar aqui e ia causar instabilidade nessa superfície. Então, ela tem essa aba aqui, tá? Vem mais ou menos aqui até o eixo da dobradiça e aqui embaixo também, tá? Então, como é que a gente vai fazer essa aba? A gente vai fazer com fibra de vidro e manta, tá certo? São duas camadas, se bem que a segunda camada de fibra de vidro já é a da laminação do estabilizador, que a gente vai fazer uma, digamos que é uma pré-aba, tá? Do que vai ficar depois de laminar. Porque na construção original, com nervuras e o compensado, então é muito fácil fazer isso aqui, porque você aplica o compensado aqui em cima, aí é só deixar uma margem sobrando aqui e já tá feita a aba, né? Só que a gente não tem como fazer isso. Então, a gente tem que partir para fazer alguma coisa que dê para fazer essa aba aqui usando o mesmo material do revestimento, que é fibra de vidro. Ok? Então, eu vou preparar aqui o material. Deixa preparada aqui a resina, né? Com o aerosil e o tecido cortado para mostrar para vocês, para a gente começar. Vou posicionar aqui o material e já já a gente volta. E então, o que a gente vai precisar para poder fazer essa aba? Bom, a gente vai fazer ela com manta mesmo, de fibra de vidro, tá? Que é mais grossa, dá para a gente poder fazer uma aba mais durinha. Principalmente porque a gente vai usar a resina de laminação adicionada, o aerosil, que deixa a resina muito mais dura, tá? Então, aqui eu fiz mais ou menos, ó, cortei uma tira de mais ou menos 8 centímetros, tá? Porque vai ficar 4 para dentro e 4 para fora, mais ou menos, tá? A gente vai precisar de uma superfície bem lisa para poder fazer isso. Eu tenho aqui essa tábua, né? Que eu vou usar. Normalmente, eu gosto de trabalhar com vidro. Mas só que a placa de vidro que eu tenho, ela não tem esse comprimento de 1,60 que é a do estabilizador. Então, eu vou usar essa tábua aqui, que ela é bem lisa, tá? Mas mesmo assim, a gente vai precisar untar uma parte aqui de mais ou menos uns 10 centímetros do comprimento do estabilizador com essa cera aqui desmoldante, tá? Que você compra ela no mesmo lugar onde você compra a resina, se tem lá e é bem baratinho, tá? Então, eu vou untar uma parte aqui da superfície mais externa, né? Tá certo? Que é onde ele vai ficar bem umedecido com a resina, que é para não grudar na tábua, porque senão, se essa resina pegar aqui, ela cola mesmo e não vai sair mais. Então, tem que ser bem untado, tá ok? Para não ter aderência nenhuma. Pincel para aplicação, ok? E eu vou primeiro aqui untar a madeira, né? Tá certo? Deixar ela preparada. Que aí eu vou primeiro molhar aqui essa parte aqui do estabilizador. Começar a molhar aqui a manta, né? Para poder já umedecer bastante ela. Depois a gente vai virar, tá certo? Porque a manta, ela vai ficar em contato com a madeira. A madeira, ela vai deixar isso aqui bem lisinho. Tá certo? Aqui a gente vai pressionar o estabilizador contra a madeira, fazendo sanduíche com a manta. Que vai deixar ela bem lisinha. E a gente vai trabalhando essa borda, molhando ela, deixando ela bem nivelada com a madeira, para ela ficar bem retinha, para não ter ondulação, ok? Então, eu vou agora untar aqui a madeira, mais ou menos uns 10 centímetros para cá, ok? No comprimento um pouco maior que o estabilizador, para não ter risco de não vazar nada para a parte seca da madeira. Tá ok? Para não colar. E já já a gente volta. Pronto. Já passei o detalhe. Você passa uma mão da cera desmoldante, tá? Tá lá. Espera mais ou menos uns 10 minutos e aplica a outra mão da cera desmoldante. E para ter certeza que não vai ter risco nenhum da resina aderir aqui na superfície da madeira, eu ainda vou aplicar uma camada, isso aqui é desmoldante PVA. Então, comprado no mesmo lugar onde você compra a cera desmoldante, tá? Eu vou passar aqui um pouco. E agora espalhar. Isso aqui, amigo, não tem nem perigo da resina aderir na superfície depois que você aplica a cera e esse desmoldante PVA. Não tem nem perigo. Pode ser qualquer tipo de superfície, isopor, madeira, o que for. Usou isso aqui, pode esquecer. Não tem mais como aderir, tá? Ele forma uma camada sobre a superfície que praticamente nada, nenhum tipo de cola, resina, essas coisas, elas conseguem aderir. Tá certo? Pronto. Tá ok. A superfície está pronta para poder receber a laminação. Eu vou preparar agora a resina com o aerosil, tá certo? Para a gente começar a já fazer molhar o tecido e fazer a laminação. Pronto. Eu já estou aqui com a resina preparada com o aerosil. Olha só a consistência que eu deixei. A consistência é mais ou menos essa aqui, tá? Que é para poder preencher bem a porosidade do isopor. Então o que é que eu vou fazer primeiro? Vou passar uma camada. Aqui. Molhar toda a parte que vai receber a... A manta, né? Tá. Tá. Uma camada simples, tá? Não é nada de imaginar. Uma camada fina porque a maior parte da... Da resina... Ela vai ficar na manta. Então... Mais ou menos uns 5 centímetros, mais ou menos. No estabilizador. Pegamos o isopor e a madeira. O legal do isopor P1... É que ele não tem muita porosidade. Tá. Tem uns... Um isopor de menor densidade. Que eles tem uma... Porosidade maior. Então fica mais complicado para você preencher... Essa porosidade com a resina. Você precisa de uma quantidade maior. Para poder fazer esse preenchimento. Mas aqui não. O P1 já... É super legal nesse sentido. Dá para fazer muito bem com ele. Pronto. Agora... Eu vou posicionar a manta, né? O problema é que eu estou aqui só com a mão aqui. Trabalhando aqui. Deixa eu... Posicionar aqui direito. Trabalhar com uma mão só e filmar com a outra é horrível. Vou deixar assim uma boa quantidade para fora. Porque... Na verdade nem é isso tudo que vai ficar para fora. Aqui a aba, né? Porque... Eu estou fazendo porque... Quando a gente... Quando eu tiver tudo pronto. A resina secar direitinho. Então eu vou tirar... É... Essa aba... Fica... Claro que fica mais fácil de você tirar e dar acabamento. Quando você tem material sobrando, né? Não dá para fazer isso quando o material está no limite. É por isso que eu sempre... É mais fácil deixar sobrando. Porque quando cortar... Corta bem certinho. O material. Agora... Agora sim. Vamos embeber bastante aqui. Pegando para cá o isopor. Dando assim... Essas pancadinhas assim. Que é para... Embeber bastante a manta. Encharcar mesmo. Tem que encharcar mesmo a manta. Quando estiver fazendo qualquer tipo de serviço de iluminação. Ela tem que ficar bem encharcada, tá? Essa outra parte de fora a gente vai fazer depois que virar. Daqui a pouco vocês vão ver como é que é. Vocês estão vendo aqui como é que é? Como está muito ruim de trabalhar com a mão só. Eu vou fazer isso aqui no comprimento todo, tá? E daqui a pouco quando a gente for virar eu mostro para vocês como é que é. Então deixa eu terminar de fazer essa parte aqui. Na virada vocês vão... Pronto. Aí depois que eu... Fiz todo o trabalho de molhar bastante a resina, a manta em cima do estabilizador. Então o que foi que eu fiz? Eu virei aquela parte que estava com a manta para baixo. Aqui na borda que a gente passou a cera e o desmoldante. Tá vendo? E agora eu vou fazer todo esse trabalho de molhar a manta do lado de cá. Eu vou molhar toda essa manta sobre a superfície de madeira que não tem problema porque ela está toda revestida, né? Com desmoldante. E eu coloquei aqui os pegadores. Por quê? Porque o estabilizador tem um formato um pouco arredondado. Então com isso eu forço ele a pressionar a parte onde está a manta contra a madeira. Tá vendo aqui? E do lado de cá também. Então ele não está exatamente deitado sobre a madeira. Ele está um pouco inclinado para trás. Por conta dos pegadores que estão pressionando essa parte aqui de baixo. Que tem uma certa ondulação. Ondulação não. Uma curva, né? Mais ou menos. Porque o estabilizador não é exatamente reto. Ele tem um formato aerodinâmico. Olha lá. Como é que é? Tá vendo? Então olha lá a parte da frente está mais alta, né? Levantou. Para pressionar aqui a parte onde está a manta. Então eu vou molhar agora ela todinha. Tá? Deixar ela bem molhada. Para a gente poder finalizar o processo aqui de confecção da aba. E tá aí. Nossa aba já toda resinada, tá? Coloquei mais dois pegadores para fazer mais pressão. Para ter certeza de que a superfície vai ficar bem pressionada contra a madeira e o isopor do estabilizador. E agora esperar o tempo de cura. Mais ou menos umas oito horas. Para a gente poder tirar o estabilizador daí e ver como é que ficou. Aí a gente volta para eu poder mostrar o resultado para vocês, ok? Então tá aí. Deixa eu mostrar para aqui agora para vocês o resultado. Eu já soltei o estabilizador daquela tábua, né? Que eu estava trabalhando. Essa tábua aqui que a gente estava trabalhando. Então foi bem fácil mesmo. Foi só soltar os pegadores e puxar e ela saiu tranquilo. Então o que é que eu fiz? Eu tinha aqui uma tábua bem grande. Que eu tinha certeza de que ela estava 100% reta. Então eu usei ela como referência para poder fazer esse corte aqui. Eu medi dois centímetros aqui da madeira para onde eu queria, né? Que é o tamanho da aba. Mesma coisa eu fiz do lado de cá. Tá? Dois centímetros. Aí eu coloquei a madeira aqui em cima. Tracei. Tá? Cortei e depois eu dei o acabamento com a lixa. Você pode ver que tá bem certinho. Tá? Ficou... Ficou bem duro mesmo. Até na verdade ficou... Até mais do que eu imaginava. Eu acho que inclusive dava para fazer isso aí com a fibra de vidro. Eu acho que não precisava nem de usar a manta. Porque a manta ela absorve bem mais resina do que a fibra de vidro, né? Então consequentemente você tem uma estrutura mais... com mais resina mais dura ainda. E mais grossa também. Mas não necessariamente mais resistente. Que a manta ela tem uma característica de resistência maior do que a fibra. Mas em alguns aspectos, tá? Porque você tem que levar em consideração a elasticidade, torção, resistência mecânica. E na maioria dos quesitos a fibra de vidro ela leva vantagem. Principalmente com relação a peso final do conjunto, tá? Então tá aqui ó. Tá feita a nossa aba. Então da mesma forma, exatamente da mesma forma que eu fiz essa aba aqui no estabilizador horizontal. É necessário fazer a mesma coisa na asa. Então eu vou fazer isso na minha asa. Quando eu tiver feito... Em qualquer vídeo que eu estiver fazendo no momento eu vou gravar um pedacinho para mostrar para vocês. Inclusive a aba também ela tem o mesmo tamanho, 2 centímetros também. Porque quem determina isso aqui é a dobradiça, tá? É o tamanho da dobradiça que determina. Porque o eixo da dobradiça ela vai ficar nivelado com a borda da aba. Tá certo? E logo em seguida vem aqui o estabilizador, o profundor. No caso da asa vem o aileron. Tá certo? Que a distância aqui entre os dois é mínima. É só o eixo da dobradiça mesmo. Separando um do outro. Ok? Então tá aqui o nosso estabilizador. Agora pronto para a laminação. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar as dobradiças. Essas três dobradiças que fixam o profundor no estabilizador horizontal. Ok? Na verdade eu deveria ter feito isso antes de colocar os núcleos. Ok? Eu vou ter que fazer um furinho aqui nos lugares onde vai pegar a porca. Só para poder introduzir a porca e fazer o aperto. Mas isso é fácil de resolver porque você faz o furo e depois tampa com um pedacinho de isopor. Até porque isso aqui vai ficar tudo coberto com fibra de vidro. Então não tem problema. Ok? Então tá aqui o estabilizador pronto para laminar. Eu só não fiz a laminação dele ainda porque eu não tinha fibra suficiente. Eu fui até tentar fazer. Mas a fibra que eu tinha aí ela não tinha largura suficiente para poder dar a volta em torno do estabilizador horizontal. Mas quando eu fizer, eu faço um vídeo mostrando, tá certo? A gente já tem um vídeo de laminação mostrando porque o processo de laminação do estabilizador é idêntico ao do leme. Tá certo? A mesma coisa. Você passa, molha com a resina, com o aerosil. Coloca a fibra, passa a espátula para alisar, depois aplica o PiuPly por cima. Quem não conseguir comprar PiuPly tem o forro de revestimento sintético que você compra em qualquer loja especializada de tecido. E é o mesmo processo. Então não tem muita diferença. Só o formato que muda, mas o processo é o mesmo. Tá? Então tá aqui o nosso estabilizador quase finalizado. Faltando só detalhes das dobradiças e da laminação. E eu vou colocar lá para vocês verem ele no lugar junto com o profundor. Ok? Beleza. E tá aqui o nosso estabilizador horizontal no lugar. Eu queria mostrar para vocês só um detalhe. Quando a gente faz a fixação do profundor com o estabilizador, fica uma distância mínima aqui, que é para evitar que o ar que corre por cima do estabilizador, ele entre aqui nessa abertura e provoque arrasto e instabilidade aqui nessa área. Aquela é importante. Então para evitar que o ar, ele entre nessa área e provoque instabilidade, então a gente faz essa aba de forma que o ar, ele possa correr por cima do profundor e que ele seja somente deslocado quando você faz o movimento do profundor para cima e para baixo. Ok? Então essa aqui é a principal função dessa aba que a gente acabou de fazer. Tá ok? Então tá aí pronto. Já no lugar, quer dizer, não fixado ainda. Tá certo? Mas já praticamente pronto. Faltando apenas a iluminação e a fixação das dobradiças. Ok, pessoal? Então tá aí. Tchau. 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 Tchau.